No Jardim das Rosas Madrugada fria De estranho sono Acordou João Cachorro latia João abriu a porta O sonho existia Que João fugisse Que João partisse Que João sumisse Do mundo De nem Deus achar Lerê Manhã noiteira De força viagem Levem dianteiro Um dia de vantagem Folha de palmeira Apaga passagem O chão Na palma da mão O chão O chão Manhã redonda De pedras altas Cruzou fronteira Da servidão Olhê-lê-lê-lê Quero ver Olhê-lê Ôh, lê-lê Amém. Amém. E por maus caminhos de toda sorte Buscando a vida, encontrando a morte Pela meia rosa do quadrante norte João, João Um tal de Chico chamado Antônio Num cavalo baio que era um burro velho Que na Barra Fria já cruzado o rio Lá vinha Matias Cujo nome é Pedro, aliás Horácio Vogo Simão, lá um chamado Tião Chamado João Recebendo aviso, entortou caminho De norte, nordeste, pra norte, norte Na meia vida de a dia das mortes Um estranho chamado João O clarão das águas no deserto negro A perder mais nada Corajoso medo lá Quero ver você Os sete caminhos, setenta sortes, setecentas vidas E sete mil mortes Fazer-se um João, João E deu dia claro E deu noite escura E deu meia noite Um 천�' Moyente No coração O lere O lere Quero ver O lere O lere Passa as sete serras, passa a cana brava No brejo das almas tudo terminava No caminho velho onde a lama trava Lá no todo fim é bom, se acabou João No jardim das roças de sonho e medo No clarão das águas, no deserto negro lá Quero ver você, Lerê, Lara Você me pegar Lerê, Lara Lerê, Lara Lerê, Lara Lerê, Lara